Olá, hoje é dia 4 de junho de 2021, sexta-feira, finalzinho da tarde, já daqui a pouco estou indo embora para casa, mas antes eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que eu vi logo de manhãzinha quando eu cheguei aqui, que me deixou muito contente, eu tenho três pés de araucária, só que a araucária aqui no norte do Paraná, ela não é uma planta nativa, ela é mais da região sul, região mais fria, e essas árvores foram trazidas mudas daquela região do sul, do sudoeste e cresceram aqui no norte do Paraná, mas eu nunca tinha visto assim, pinhão dessas árvores aqui na região, e agora de manhãzinha eu vi aqui uns pinhãozinhos ainda muito pequenininhos, mas eu acho que o ano que vem já vai dar para comer esse pinhão aí, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui eu tenho três árvores aqui que ficam plantadas aqui na frente do escritório da empresa, e são duas árvores macho e uma fêmea, porque uma árvore sozinha não gera fruta, ela precisa ter esse consórcio de macho e fêmea, então essa primeira árvore aqui é macho, deixa eu mostrar para vocês, depois eu mostro a frutinha do macho, tá? Vamos lá! Tá bem grandinha, né? Mas ainda é uma árvore jovem deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho aqui uma, a frutinha do macho aqui tem uma, ó, ó, essa aqui é a fruta do macho, ele é tipo um, um órgão masculino mesmo, né? Ele é compridinho, a fêmea já é redondinho, eu vou mostrar no pé ali a fruta da fêmea, a fêmea é essa aqui, ó vamos ver se eu consigo aproximar aqui a fruta olha como tá grandinha, tá vendo? A fêmea é já, a fruta já é redondinha, o macho é compridinho e a fruta já é compridinha no meio helpful deixa eu mostrar no chão aqui se nós, o pinhãozinho que eu andei, vendo, ó Olha que belezinha Ó Ainda não tá Não tá granada, né Mas Ó Isso aqui, ó, nem apareceu, ó Olha aqui Vou pegar mais aqui, ó Ó como é que ela é na fruta, ó Ela abre aí dentro, ó Isso aqui vai encher de massa Isso aqui é parte da casca de fora, ó Aqui é mais, ó Aqui, ó É, tá ficando formado já, ó Bonitinho, né Beleza, olha que imagem Então Possivelmente O ano que vem Vai dar pinhão aqui, hein Do lado daqui é outro pé de marcha, ó Marchão Vamos ver como é que tá aqui Ver se a gente acha uns Como é que você sabe, ó É macho, ó Tá cheio de... Isso aqui não dá pinhão, ó Isso aqui não dá pinhão, ó Tá vendo? Ele é diferente Então isso aqui, ó O vento leva O pólen dele e ele fecunda A fêmea ali Muito legal Né Ali o vizinho O vizinho tem um grandão ali Deixa eu mostrar pra vocês O pé do vizinho Mas ele Ele tá sozinho Não sei se dá fruto Porque Só tem um pé Então não sei se tá conseguindo Dar frutos Deixa eu mostrar pra vocês Quando eu need you You lift me up Till we levitate You're mesmerizing Hypnotizing My eyes are set on you Bonito né Imponente Essa aí é uma árvore Deve ter mais Mais de 30 anos Esse nosso aqui Que ainda tá Nem Nem levantou Os galhos ainda Ele vai ficar Naquele estilo lá Mas por enquanto Eles são jovens ainda Mas então é isso gente Era isso que eu queria mostrar pra vocês Até uma próxima Quando eu need you You lift me up Till we levitate You're mesmerizing Hypnotizing My eyes are set on you You're my eyes are set on you You're my eyes are set on you You're my eyes are set on you